Romeira, quero saudar de maneira especial o povo da Diocese de Caxias, a quem eu servi por sete anos. Deus os abençoe. Nós que viemos em Imperatriz, trazemos o sangue de Padre Josimo, que foi derramado nas escadarias de nossa cúria, que esse sangue nos anime a querer vida melhor. E quero saudar a juventude, quem é jovem aqui, levante a mão. Querida juventude, a Igreja do Maranhão fez opção pelos jovens até 2023. Eu vos convoco, nós, bispos, vos convocamos a assumir o nosso compromisso na Igreja e na sociedade e a cuidar desta casa comum. Que Deus nos dê a graça de uma bela Romaria, que assim seja. Vamos assim dar uma salva de palma bem forte para os nossos bispos do Regional Nordeste 5. E cadê as palma bem forte?